A SIG, Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava, tem como novo presidente o empresário José de Volzil da Silva, que estava à frente do SCPC, Sistema Central de Proteção ao Crédito. O repórter Valdecir Cúrpias conversa agora com o novo presidente da SIG. No último dia 15 de abril, a Associação Comercial e Industrial de Guarapuava realizou eleição para a escolha nova diretoria. Eu converso agora com José de Volzil da Silva, presidente eleito. Com relação à continuidade das ações da SIG, quais medidas serão tomadas? Nós iremos dar continuidade a todas as ações e as parcerias que atualmente a Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava tem nesse momento. Com relação aos desafios para o ano agora de 2010 e 2011, quais são esses desafios? A Associação Comercial e Empresarial como entidade pujante que ela é, sempre é um desafio. Sempre tem que estar inovando, criando novos produtos, sempre na satisfação do nosso associado, que é o maior interessado da nossa associação comercial. A gente vê uma associação presente nas discussões que envolvem o crescimento da nossa cidade. Como a participação da SIG influencia nesse desenvolvimento regional? A SIG, com certeza, ela estará apoiando todas as ações que vêm em benefício do desenvolvimento local e regional. Nós temos várias parcerias que visam a esse desenvolvimento. Atualmente, nós entramos em uma parceria, no projeto para trazer a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, juntamente com a Unicentro e outras entidades. Então, são projetos dessa envergadura que a SIG, com certeza, irá apoiar sempre. Tá certo, muito obrigado. A posse da nova diretoria acontece no dia 24 de julho, no jantar do empresário. Valdecir Curpes para o Jornal Unicentro. Jornal Unicentro